Em Varginha ainda é muito comum encontrar profissionais que trabalham com ofícios considerados muito antigos, mas que resistem ao tempo. Um deles é o reparador de panelas. Em tempos de crise, a recuperação desses objetos pode representar uma economia significativa para as famílias. Uma profissão diferente que sempre fez sucesso para quem gosta de cozinhar e confia que a melhor comida também depende da panela certa. E para garantir vida longa aos utensílios, nada melhor que ter alguém para consertá-los. Há 18 anos, Romani presta esse serviço. Tinha vontade de consertar e eu conversei com o senhor para eu ir pegar para ele consertar. Aí ele falou, não, eu te explico, né? E te dou umas ferramentas. Aí ele explicou e eu comecei a mexer. Na época lá em Paraguaçu, né? Tem eu e o meu menino também me ajudam, né? Eu e ele que trabalha. Entre cabos, borrachas, válvulas, amassados e limpeza, ele resolve o problema e ainda dá garantia do seu trabalho. As panelas de pressão são as mais procuradas para conserto. Trocar a alça, né? A panela não está pegando a pressão, a gente arrumar para pegar a pressão, cortar, pegar a panela de pressão e cortar. Aí ela faz com a sarola, né? E pôr cabo em caneca, panela. Tem panela boa hoje, você acha panela boa no mercado, né? Só que tem umas antigas que é melhor nos alumínio grosso, né? A qualidade. Olha, varia. Aí se for trocar uma borracha, uma válvula, fica em três. Aí para pôr a forma na boca, às vezes amassa, desamassar. Aí a gente cobre na faixa de 50, para dar uma geral. Trocar o cabo é 15. E para limpar na faixa de 30, depois a gente trazia para a gente combinar, né? Para fazer a manutenção, deixar funcionando, né? Com quatro meses garantia. As panelas muitas vezes são uma espécie de herança de família. Por isso, ele sempre teve clientela garantida. O ofício de reparador de panelas garante o sustento familiar. A pessoa tem estimação, vê que ganhou de uma pessoa que já faleceu, né? E quer arrumar, guardar de lembrança, né? E tem o material também mais antigo que é bom, né? Que é melhor, né? A qualidade é boa aí. Sempre tem serviço. Graças a Deus, todo dia chega. Tem serviço todo dia.